Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Josueque da Easy Trailers para mais um Pronto para Entrega. É isso aí, vamos conhecer hoje um T-54, equipamento para 5 lugares, 5 metros e 40 de casa. Vem comigo? Começando aqui na área externa do trailer, a gente tem aqui a cozinha externa do equipamento, muito bacana, que você já conhece. Não poderia faltar nesse equipamento. Aí com o kitopzinho, também a torneirinha dobrável. E é um modelo de layout, então muito prática e fácil de instalar. Portinhola importada, detalhezinho que a gente botou aqui, uma tomadinha 12 volts para usar uma geladeira na rua. Então ficou bem legal. Fechamento, vamos para frente. Falando aqui um pouquinho do todo, tem uma abertura de 2,60 metros aproximadamente, por 5,20 metros. Um todo muito grande. Na frente a gente já tem aqui, quem a gente conhece, a acomodação do ar-condicionado, botijão P13, então com maior capacidade, sistema de freio da Alco. No T-54, que é um equipamento com porte maior, então ele tem o uso do freio da Alco, a linha Prof, que é uma linha superior ainda da Alco. Um trailer, um sistema de freio muito eficiente, muito sensível e muito confortável. Aqui na lateral do trailer a gente vai ter o primeiro bagageiro. Então tem uma ótima abertura aqui, aproximadamente 90 centímetros por 40. Uma altura muito boa para a gente acomodar aí os nossos itens de camping. E aqui, claro, lá dentro eu vou mostrar uma configuração diferente, mas ficou aqui uma trilha ainda com bom espaço. Lugarzinho aqui para chave para baixar as quatro sapatas estabilizadoras que esse trailer tem. E é isso aí, a parte do primeiro bagageiro. O T-54 é rodado duplo, pneu especial de carga, roda de liga leve, equipamento muito confortável de puxar, tem uma excelente estabilidade. Complementando um pouquinho mais na traseira do trailer, a gente tem aqui a entrada de água limpa e também a conexão de água direta. Então se você quiser usar a pressão direto do camping, direto da rua, você tem essa opção, né? São 150 litros de água limpa, 130 de água servida e 130 litros de detrito. E esse carro aqui tem uma diferença que eu já vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem iluminação, entrada de energia, né? Então fica aqui dentro. E aqui a gente tem nesse carro um item bem interessante que o cliente colocou, que é um sistema de água mineral. Isso mesmo, aqui tem uma cinta de amarração, né? Uma catraca, ele vai posicionar o galão de 20 litros aqui e tem uma torneira dedicada lá na pia, que a gente vai mostrar lá na parte interna. Então o cliente não vai precisar ficar levando, digamos, água dentro da geladeira, algo assim já vai ficar aqui dentro. Já temos a espera para a máquina de lavar, aqui já com a fixação, a tomadinha para ela e também a conexão hidráulica lá embaixo. Então aqui a segunda atulha ficou ainda um bom espaço. E eu estava falando também de autonomia. Esse cliente optou pelo uso do vaso cassete. Geralmente o padrão desse carro é 130 litros de detrito. Aqui o cliente fez o uso do vaso cassete, que é muito prático. Então a gente tira aqui facilmente e aqui ele vira uma malinha. Então a gente optou por isso aqui. Não tem nenhuma diferença de custo, só você escolher na hora da compra do trailer, que o cliente fez no caso aqui o uso do vaso cassete. Aqui a duchinha externa, padrão, step opcional e câmera de ré também opcional. O cliente fez o uso aqui, ficou, digamos, de funcionalidade. É muito útil aí esses dois equipamentos. Vamos para dentro do trailer, que tem uma diferença muito bacana aqui. Começando pela entrada, a gente tem aqui um corrimão para auxiliar o acesso na parte interna. Escadinha retrátil padrão. Aqui a telinha de insetos da porta. Também padrão. Vamos conhecer então esse trailer na parte interna agora. A gente vai passar. É um equipamento. Até vou fechar aqui para melhorar. Para você sentir também a termo acústica do trailer. Arzinho gelando, está bem confortável aqui. Pessoal, o T54 é um equipamento que você já conhece. É 5 metros e 40 de casa, 5 acomodações. Aqui a gente tem um amplo espaço de cozinha, já com forno a gás, de 50 litros. Ficou uma configuração bacana aqui para o cliente. Fez o uso do silistone. Foi um fogão também para a montina, pegando aí da linha Trevio, que ficou bem legal. Aqui já também o micro-ondas, nessa versão espelhada. Dá um toque aí de mais requinte. É um equipamento que tem bastante armário. Para você, dona de casa, que gosta aí de bastante armário, levar aí bastante equipamento de cozinha. O T54 é um dos equipamentos com maior espaço de armazenamento, com gavetas profundas. Vou fazer questão de abrir todas as gavetas para você ter uma noção de como ficou essa configuração do trailer. São mais três gavetas profundas aqui embaixo. Olha que show a estrela. Aqui embaixo da geladeira também tem. E a gente fez o uso de uma geladeira grande. Uma geladeira Electrolux de 260 litros, com freezer. Então, para vocês terem uma noção de espaço, é um equipamento com porte maior. A gente tem uma ginete muito confortável aqui no trailer, que consegue aí fazer uma refeição com quatro pessoas aí com bastante conforto. Bastante armários superiores. Aqui a gente baixa essa ginete. Monta mais uma cama de solteiro. Aqui o nosso pessoal da produção já preparou aqui para receber o cliente que está a caminho, está vindo buscar o seu equipamento de Brasília. Então, aqui todos os preparativos. Saindo da ginete, vamos para a área do Beliche. Então, para a criançada que gosta do Beliche, eu vou entrar aqui. Vocês têm uma noção de espaço? E olha que eu não sou pequeno não. Tem 1,70 de altura. O pé está colado lá embaixo. Sobra aqui. Dois palmos praticamente. Tem 1,80. Janelinha. Janelinha e iluminação. Está aqui com USB para carregar o celular. Vou ligar aqui de volta. E é isso aí. Eu vou sair. Então, não é um Beliche só para criança ou adulto também. Pode usar aí o Beliche. Temos aqui acesso interno para tudo que a gente já mostrou lá na parte de fora. Vamos para o banheiro rapidamente para mostrar o espaço. Tem um bom espaço aqui para o sanitário. Lembrando que esse aqui está com um vaso cassete. Porta de correr. Então, para ampliar o espaço, para não ocupar muito espaço. E aqui a gente tem o lugar para o aquecedor. E também espaço com nicho para a gente guardar os nossos itens de higiene. Vamos para o box rapidinho. Olha só, pessoal. Temos um box aqui de 90 por 65. Tem uma altura excelente. O T54 tem 2,20 de largura e um pé direito de 2,10. É um espaço muito confortável aqui. A gente pode se abaixar aqui bem tranquilo. Puxinha manual, pente fria. Essa aqui é a parte do banheiro. E agora eu vou mostrar a frente desse trailer. Que é onde a gente tem a principal mudança desse T54. Para quem conhecia lá atrás, o T54 é um trailer que tem quarto privativo. Cama que era de 1,20. O cliente pediu uma modificação, algo especial. E a gente conseguiu fazer. O que a gente fez? Olhando aqui, a gente tem uma cama sem circulação. Só que aqui a gente facilmente tira o puffzinho. E aqui, em forma de uma gaveta, a gente empurra. Aqui, olha. E olha só que espaço que a gente ganhou aqui. E qual é a vantagem disso? Além de uma cama de 1,20 que a gente tinha antes, Agora foi para uma cama de quase 1,60. 1,56 de tamanho aqui, de largura. O que a gente tinha de armário vertical, a gente conseguiu converter em boas gavetas. Que fica aqui nesse acesso aqui, ó. Então são duas gavetas grandes aqui desse lado. Olha que legal. E aqui mais duas gavetas um pouco menor. Porque desse lado a gente tem a cozinha externa. Só que bem profunda, né? E aqui. E a área de circulação, fechando a porta aqui, ó. Fica ainda maior do que a gente tinha antes. Então fica mais prático ainda para a gente trocar de roupa, enfim. Usar aqui. E eu vou montar a cama. Olha como é fácil. Puxou a gavetinha. Encaixou aqui. A espuma. Aí eu vou acessar aqui o quarto. Eu tenho toda a privacidade. Aí que o casal merece. Aqui a gente tem aqui o climatizador 12 volts. Que é de série desse equipamento. Duas janelas de 70 por 40 para ter uma ventilação. Temos aqui também televisão. E como a gente aumentou a cama. Automaticamente a gente aumentou o espaço de armário aéreo. Então os armários aéreos ficaram mais compridos. Aumentou aí praticamente 40 centímetros. Aí cada armário aéreo. Então para vocês terem uma noção. Vou deitar aqui, ó. Ficou uma cama praticamente padrão Queen. Que é 1,60, 1,54. 1,56 na verdade. Ficou bem legal essa configuração. Então você pode optar aí para você escolher um modelo aí de cama. Tanto sendo no tradicional como agora nessa versão que ficou bem legal. Pessoal, aqui em cima, no corredor. Esqueci de mencionar antes. O cliente colocou aqui uma carabóia de teto. Então essa carabóia, além de ela ter uma ótima ventilação. Ela tem blackout. Antiinsetos. E abertura total aqui. Deixa eu abrir aqui as travinhas. Olha que legal. Abertura total. E também ventilação aqui. Aí com a travinha. Dá até para rodar com ela assim. Deixa eu fechar lá novamente. Show de bola. E durante o dia posso não ter o problema com os insetos. E à noite fecha o blackout. Aqui na entrada, eu esqueci de mencionar que temos também uma cristaleira. Então para você que gosta de acomodar seus vinhos, suas taças. Lembrando que a gente manda também aqui a tacinha da Easy. Então quando a gente tem a cristaleirinha, a gente fica bem legal. E é isso aí. Esse foi o T54 de hoje. Pessoal, para que vai pedir o preço, valor atualizado, a gente tem hoje, no dia 9 de abril, que é o dia que a gente está gravando esse trailer, valor base de comercialização desse equipamento. Ele está a 265 mil reais. Essa gravação que a gente mostrou possui alguns opcionais, se você ficar na dúvida. No vídeo é difícil a gente detalhar tudo. Mas a gente tem uma proposta comercial bem detalhada, com todos os opcionais, itens de série. Então o valor de 265 mil reais é o valor base do T54 2024, valor de abril, pode ser atualizado. Pessoal, meu contato fica abaixo, para você que quer entrar em contato com a gente, falar com o consultor, falar comigo diretamente também, e a gente tirar todas as suas dúvidas. Muito obrigado por você ter acompanhado esse vídeo, espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, siga a gente no canal e até a próxima. Valeu! Tchau!